Abertura Quando passas o bói nacional Estava morna ter que mexer Quando sem confiança nem abuso Está a servir seis cafés Seis ratinha de cuscuz Conta a Nossa Senhora da Luz Tadinho um grande por si são Conta a Colô de Santa Cruz Conta a Colô de Passem João Na Ribeira de Julião Conta a Colô de Papacá Conta a Colô de A adolescência Conta a Colô de Passem Que estava andado de modo agora, na minha miséria cheio de fogo. Está embarcado de vambora, sem nenhum papel, sem nenhum nome, modo ligado de carvão. É a cojeta na chou, era a vapor na baía, só um cento naqueles dias, até goto manejou na minha ordal da gemada. Pato de escoa demorada, tá-te inundante a te estrangeiro. É a bom vida folgada, se ser ontem liderada, tá-na-na-dê. De noto sentado na pracinha, da partigónia, sim. Pra mim, pra bom, pra mim, pra mim, pra bom, pra mim, era na tens caniguinha. Música 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 Música